Uma vez por ano, e agora o véu está aberto. E eu me limpo no sangue de Jesus, entro no santuário, tomo os pães e acende-se uma luz. Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado, como Deus é. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus, Entro no santuário, tomo os pães e acende-se uma luz. Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado, como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou. Vi a face do meu Jesus e todo o mal levou. Cheio do Espírito hoje sou, pois pelo véu passei. Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei. E eu me limpo no sangue de Jesus, entro no santuário, tomo os pães e acende-se uma luz. Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado, como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Trudeiro assentar e viagem que nem merda, como Deus. Feio de acende-se uma Moses e vejo o Cordeiro assentado, como Deus. Feio de graças e vejo o Cordeiro assentado, como Deus. Não tem plaça deus, que Deus. O cordeiro assentado, que Deus está te abraçando, como Deus. Santo poupa, te abenço a rei. Eu e com Deus do céu,م atinge-se uma errada. Entro no céu de sangue Vejo o poder assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote E o meu caminho é de sacerdote Aleluia! Entra, 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 entra Entro no céu de si Vejo o poder assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote Entra, entra, entra E o meu caminho é de sacerdote 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 E o meu caminho é de sacerdote